Que se manda pela direita com o Bruno, traz pela diagonal, tentou a jogada pro Vitor, Felipe saiu, Vitor bateu! Gol! Do Santos! Gol de adolescente na Vila Belmiro! Na saída do Felipe, o Vitor deu um toque com muita categoria e saiu pro abraço, Vitor Andrade, segundo dele no campeonato, alivia a situação do Santos, e bota o Flamengo ainda mais no desespero na tabela de classificação. E conseguiu dar um toque de categoria quando o Felipe saiu. E o Santos vem de novo com muita velocidade, Neymar, recebe pela direita, Bernardo passou, também o Bruno, Neymar pedalou, triblou mais um, tocou pro gol! Gol! Do Peixe! Com a assinatura de Neymar, número 11! Tirou o Marlon! Um toque por cobertura! Pra estuvar o Red Rolo Negra! Um gol pulinteiro pra você! Vai o Neymar! Faz o drible no Marlon! Aí sabe muito e um pouco mais! Pra fazer um gol! Com a assinatura do maior jogador brasileiro da atualidade!